No vídeo de hoje, pela primeira vez, eu gastei 6 mil tokens em uma carta do Marvel Snap. Como vocês podem ver, eu comprei a nova carta que saiu ontem, é a Kitty Pryde, ela que saiu, como sempre, na série 5. E deixando bem claro, eu não recomendo que ninguém faça isso, porque ela é uma carta que vai cair de série depois, mas eu achei uma carta muito interessante, eu estava afim de comprar ela, eu quero trazer esse conteúdo pra vocês, e é por isso que eu comprei a Kitty Pryde com as minhas 6 mil tokens, né, com as minhas 6 mil fichas. Se eu sou vocês, eu guardo as minhas fichas pra comprar as cartas que não caem de série nunca, né, que são o Kang, o Thanos e o Galactus, essas três cartas você pode comprar sem problema nenhum, que elas são fixas das séries 6. Mas eu não gosto muito do Thanos, eu gosto bastante do Galactus, mas ele não estava aparecendo na minha loja, e apareceu a Kitty Pryde, e eu decidi comprar. Então, hoje a gente vai descobrir junto como essa carta funciona. Eu ainda não joguei nenhuma partida com ela, eu não sei muito bem como ela vai funcionar. Eu sei algumas coisinhas, mas eu não sou um profissional com ela, vocês vão ver isso durante o vídeo, mas a gente vai descobrir junto. Bom, basicamente, pra você que não conhece a carta, a Kitty Pryde é uma carta de custo 1 e poder 0, e o texto dela diz o seguinte, você pode devolver essa carta à sua mão pra ganhar 2 de poder. Então, no turno que você joga ela, ela vai descer como 1 barra 0, você não pode jogar ela e voltar pra sua mão logo no turno que você jogou ela, mas no próximo turno, antes de você fazer a sua jogada, você pode voltar ela pra sua mão e depois colocá-la em qualquer outro lugar do campo que você queira. Então, é uma carta bem interessante, é uma carta que buffa muito cartas como o colecionador, que a gente tem aqui no nosso deck. Temos o colecionador, que vai ser buffada por ela, toda vez que ela voltar pra sua mão, o colecionador vai ser buffada em 1 ponto. Ela também buffa a Angela, então se você jogar a Angela no campo e ficar nesse vai e vem com a Kitty Pryde, a Angela vai ficar gigantescamente gigante. Então, ela vai ficar muito forte mesmo. O papo de chegar a 13, 15 de poder, 16 de poder, 13, 15 é meio difícil porque aí é ímpar, né? E a Angela só funciona com números pares. Mas vocês entenderam. E principalmente o Bishop, né? Porque cada vez que você joga uma carta no campo, o Bishop ganha mais 1 de poder. Então, a gente fez um deck aqui de Bounce, né? Que é como as pessoas chamam, que usa o Besta, usa também o Falcão, que é uma carta muito esquecida. Inclusive, eu tirei a skin Steampunk dele. Vamos jogar com ela hoje, por mais que eu não ache a mais bonita de todas. Só tá me faltando tirar do cérebro agora pra terminar o evento do Steampunk. E também temos cartas pra caso a gente não tenha Kitty Pryde, com a Besta e com o Falcão, a gente possa tirar proveito disso. Então, temos o Capuz, que ele coloca um demônio na nossa mão. Calma aí. Ele coloca um demônio na nossa mão de 6 de poder e 1 de custo. Então, ele é muito forte. E a gente pode voltar o Capuz pra mão, porque ele tem poder negativo, né? Então, com o Falcão e com a Besta, a gente consegue... Não é Besta, né? É o Fera. Eu tô falando errado. A gente consegue colocar o Capuz de volta na nossa mão e tirar o poder negativo dele do nosso campo, que é muito interessante. Também temos o Iceman pra poder atrapalhar a mão do nosso oponente, né? A gente vai jogar ele no campo algumas vezes. Vai aumentar o custo das cartas na mão do oponente. Isso vai ajudar bastante a gente. E aí, a gente tem algumas cartas pra dar suporte, como a Armor. Já que o nosso deck tem muita carta de custo 1. E também, o Bishop e a Angela vão ficar muito grandes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o Shang-Chi. A gente tem a Armor aqui pra ajudar a gente. Temos a Tempestade, porque se a gente tiver o Colecionador ou então o Bishop na localização que a gente jogar Tempestade, é muito difícil do oponente contestar. Porque as cartas que vão estar lá dentro vão ficar crescendo a cada turno. Então, é muito bom. É basicamente uma garantia de você ganhar um terreno. E também, a gente tá rodando Tempestade por causa dessa localização que tá em destaque. Eu não sei se vocês viram, mas temos uma localização que no turno 5 toma o controle de ambos os jogadores e joga as cartas por eles. E isso no nosso deck seria tenebroso, já que a gente tem tanta opção pra jogar, a gente tem tanta carta pra jogar, isso aqui vai atrapalhar muito a gente. Então, a gente tem a Tempestade pra acabar com a localização Cracoa, caso tenha no nosso jogo. E por último, temos o Blue Marvel, que ele é substituível. Eu não sei se é a melhor opção nesse deck, mas eu gostaria de testar ele, porque é um deck que vai ter muita carta em campo e o Blue Marvel vai buffá-las todas, né? A gente vai ter bastante cartas de custo 1, vai ter bastante cartas de custo 2. Vocês podem ver que temos 3, 6 cartas de custo 2 nesse deck, então é muita carta em campo. E o Blue Marvel vai servir pra buffar justamente o nosso campo, que vai tá cheio, né? O deck é basicamente esse, eu ainda não testei. Vamos jogar junto e vamos descobrir como funciona a nova carta do Marvel Snap. Certo, estamos com a nossa primeira partida, jogando com a nova carta, hein? E ela já vem na mão. Bom, vamos jogar ela, né? Não tem muito por que não jogar. Você vê que ela tá com a bordinha até cinza, coitada. Não tem nada. Nem upgradezinho. Eu gosto dessa localização, ela ajuda bastante o nosso deck. Olha aí, ó, a animação que ela faz. Agora a gente pode puxar ela e jogar ela de novo. Lógico que a gente gasta 1 de mana, né? Toda vez que a gente faz isso. Então, tem que tomar cuidado aí com o gerenciamento da mana. Ela também é boa, talvez, contra aqui um monger, né? Você puxa ela, segura um turno, depois solta só no último turno, quando você tiver prioridade. Pode ser interessante. Bom, vamos jogar o bishop aqui. Aí agora não vai poder puxar a kit pra ir de volta, né? Mas tudo bem. Tudo bem também, a gente pode só puxar ela de volta. Tá, temos o bishop. Agora a gente tem que fazer escolhas. Vamos jogar você. Pena que tá ímpar, né? E kit pride aqui. Aí a gente vai ter a prioridade, né? A gente quer ter a prioridade? Eu acho que não faz muita diferença. Bom, vamos jogar assim mesmo. Tá, ele jogou shuri. O Scorpion ajuda um pouquinho nesse cenário, né? Porque diminuiu em um ponto a carta que vai ser bufada pela shuri. Mas, ainda assim... É meio complicado. Não sei se a gente joga a armor. Ih, ele recuou. Tá bom então, né? Tá tranquilo. Bom, conseguimos ganhar a primeira partida, mas não deu pra ver muita coisa assim, né? Não deu pra pegar o negócio. Uma coisa curiosa é que eles nerfaram o Queen Jet semana passada, se eu não me engano. Porque tava muito forte no deck de Thanos. Mas eu acho que eles não nerfaram só por isso, sabe? Eu acho que eles nerfaram também já pensando nesse deck com a kit pride. Porque se eles não tivessem nerfado o Queen Jet, a kit pride poderia ficar com zero de custo, sabe? E isso seria muito forte, né? Eu acho que seria injusto até. Então eu acho que fez sentido o nerf no Queen Jet. Por mais que eu não tenha gostado muito. Eu gosto muito dos decks de dinossauro com o Queen Jet, né? Mas com a kit pride, provavelmente ficaria muito roubado. Tá, vamos pra mais uma partida agora. A gente tem o colecionador na mão, cedo, o que é muito bom. Isso também é muito bom. Rala com o capuz aqui. Vai ser destruído, né? A gente vai perder esse 2 de poder negativo. Estão vendo que tem uma borda em volta dessa carta aqui. Que estranho, né? É a única carta que eu já vi essa borda aqui em volta. Fica feinho, né? Bom, aqui ó. Cracoa, como eu disse. Temos a Tempestade. Então, tá de boa. A gente vai jogar a Tempestade aqui no meio. Tá, sacar. Tomara que caia o Blue Marvel lá, né? Talvez o Blue Marvel seja substituível nesse deck aqui. Eu acho que ele é muito pesado pra esse deck. Hum, aí o amigo. O amigo me atrapalhou legal com esse Cosmen, cara. Tá, Typhus Mary. Opa, Kit Pride. Vamos jogar assim, assim. E assim. Não, a gente não quer descer a mão toda, né? A gente não quer descer a mão toda porque a gente não tem o Bishop. Mas eu acho que a gente vai descer assim mesmo porque o próximo turno vai ser Blue Marvel, né? Vai ser Cracoa que vai jogar pela gente. Então a gente desce o Blue Marvel de uma vez só. Tá, beleza. A gente tá empatado em duas e tá ganhando em uma. Isso aí. Fez certinho. Ele puxou a Kit Pride de volta e jogou o Blue Marvel. Não é muita coisa também, né? Tá, ele jogou a Armor. Ele deu o Shuri na Armor. Por que ele deu o Shuri na Armor? Ele jogou na ordem errada. O Lizard e o Zero. Talvez ele não queira, né? Zero. Bom, agora o Fera vai vir no meio porque tá com o Sunspot ali. Mas ele vai vir depois do Bishop. É isso, isso e isso. Isso ganha na direita? Vai descer 3 aqui só, né? Bom, então é isso, isso e isso. Aí vai descer... 4 ali, né? E aí ganha na direita. Bishop desceu. Aí o Fera. Kit Pride. Ganhamos na direita e perdemos no meio. E perdemos a partida na diferença. A gente não comprou muito bem essa. Talvez o Blue Marvel seja pesado demais pra esse deck. Talvez a gente deva substituir o Blue Marvel. Vou fazer isso agora. Eu vou substituir o Blue Marvel e vamos ver se a gente melhora aqui no nosso resultado. Beleza, vamos pra mais uma partida que agora a gente já começou com a Kit Pride, tá? Eu acho que é o cenário ideal é você começar com a Kit Pride. Beleza, já descemos a Kit Pride. Temos a Angela. Eu só vou puxar a Kit Pride de volta e vou jogar a Angela. Na verdade, colecionador e puxa a Kit Pride de volta. Porque aí bufa um pouquinho o colecionador. Próximo turno, a Angela e a Kit Pride em outra localização. Bom. E a Picada da Viúva também. Beleza. Vamos aqui. Opa. Isso não. Vamos aqui assim. Que a gente vai ter uma Angela bem fortinha. Beleza. Beleza. Zabu, Black Widow. A gente sabe que ele tá com o deck de Darkhawk. Esse é um deck muito chato. E bem forte também. Bom, é isso aqui. Vamos dar Storm aqui também, pra não atrapalhar a gente de nenhuma forma. E a Kit Pride tá ficando grande, hein? Quatro de poder. Beleza, Rock Slide. Eu espero não comprar as pedras. Se a gente não comprar as pedras... Eu já fico feliz, sabe? Não. Acho que a gente faz tudo aqui. Se bem que eu acho que ele vai dar Darkhawk na direita, cara. Bom. Eu quero garantir a direita. Eu não quero... Não quero correr risco de perder a direita. Eu vou fazer isso. Isso. Eu acho que ele jogou Darkhawk lá. Kang. Ué. Ah, tá. Bom, já que ele jogou Kang, eu vou jogar a Kit Pride na direita. Porque aí a gente vai poder voltar lá pra mão no próximo turno. E eu deveria ter feito isso antes, né? Opa. Não. A gente vai poder tirar lá daqui do lado do próximo turno. E a gente vai ter bufado a Angela de qualquer jeito. E agora que ele já viu que a gente... Com o Kang dele, ele já viu que a gente tá jogando aqui na direita. Talvez ele jogue o Darkhawk pra tentar contestar. Ah, sei lá. Vamos parar de falar e vamos jogar. É. Deu certo de qualquer jeito. Agora é só pro Shaq Kit Pride de volta e jogar em outro lugar. Isso não... É, isso me assusta sim. Porque... A não ser que caia na direita. Tá, isso não me assusta. A gente pode dar snap tranquilamente porque a gente tem armor. E tem Nova York também. Ah, complicado, hein? Bom, primeiro de tudo, vamos puxar a Kit Pride de volta. Beleza. Vamos jogar aqui. Armor, Kit Pride. Vamos puxar a Storm pra cá. E o Falcon a gente não pode jogar. Vamos puxar a Storm pra cá. De qualquer jeito. Ih, bugou. Bugou. Socorro. Tá, vamos jogar aqui e aqui. Pô, meu Deus. O que é isso, cara? O jogo tá quebrado, cara. O jogo tá quebrado, cara. Olha, eu não vou nem falar nada, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Os caras me sabotaram pra não ganhar a partida, basicamente. Mas tudo bem. Eu não vou nem falar nada. Alô, Marvel Snap, Ben Brody. Certo, vamos pra mais uma partida aqui, então. Eu troquei o deck novamente. Eu tirei a Tempestade e coloquei a Black Widow. Que é a Tempestade com 3 de mana nesse deck. Eu tava sentindo que tava pesado ainda assim. Pra vocês terem noção. Esse deck aqui é só de carta pequenininha mesmo. Não dá muito certo você colocar a carta de custo 3 pra cima. Só o Bishop, né? Porque aí o Bishop é o core do deck. Uma parada também que eu percebi é que se você não comprar a Kit Pride cedo. Fica bem difícil jogar com esse deck. Não é muito fácil jogar com esse deck. Beleza. Bom, temos a Kit Pride. Mas aí que tá. A gente tá no turno 4, tá ligado? A gente tem várias caças de custo 2. Eu não sinto que vale a pena jogar Kit Pride. Que é triste, né? Vamos fazer isso e aí no próximo turno a gente faz Kit Pride. Tá, Shuri. É bem chato. Eu não sei se a gente ganha de deck de Shuri não, né? Ainda mais com Armor e Cosmo em campo. Acho bem impossível disso acontecer. Cara, eu não entendo. De verdade. O que se passa na cabeça dos desenvolvedores pra criar essa localização aqui, mano? Não tem a menor graça, tá ligado? Jogar um jogo com esse tipo de coisa. Não gosto mesmo. Ele deu Shuri na... Na picada da viúva, cara. Tá ligado? Isso é legal, mano. Não é legal, mano. O cara poderia ter ganhado. Mas ele não vai ganhar. Por quê? Por causa da localização. Qual é a graça? Qual o sentido de você criar uma localização que nem caracou, cara? Olha, Kit Pride na mão no primeiro turno. Balsa. Vamos dar um Snap Precon esse aqui. E ele seguiu a gente, hein? Próximo turno, puxa Kit Pride de volta. Derrude Iceman. Ou talvez a gente nem puxe de volta. A gente deixa ela lá mesmo. Ih, Ruxa. Olha, Camartage, hein? É, deixa ela lá mesmo. Nem puxa de volta, não. Aquele Lizard. É... Camartage com Shuri não é muito legal, né, cara? O que é que é que a gente vai dar Snap, hein, cara? Agora a gente vai ser amassado. Bom, pelo menos a gente pode puxar a Titânia dele, né? Olha, como vocês viram, quando ela volta pra mão com Bounce, né? Com o poder do... do... do Fera. Ela não ganha poder. Tá, o Hulk não precisa descer agora. É, Shuri, irmão. Já era, tá ligado? O bom... O bom... É que ele não vai poder dar Shuri... Ele não vai poder jogar... A carta abufada pela Shuri no lado da Armor, né? Isso é bom. Bom, puxa você de volta. Puxa você de volta. Faz isso. E fechou, né? Bom, pelo menos tá divertido jogar com esse deck aqui, né? A gente pode não ganhar. Provavelmente a gente não vai mesmo. Mas... Divertido foi. Estou confuso. Os dois demons na esquerda foi erro meu. Eia! Opa! Putz! Se puxasse a Angela, irmão. Se puxasse o colecionador. Se puxasse um dos dois demons, cara. Cara! Se a gente botasse o Hulk na direita também, né, cara? Caramba, cara. Beleza. Reino Quântico com Kitty Pride. Pelo menos no primeiro turno vai ajudar a gente. Isso é bom. O Hulk não pode fazer o Hulk na direita também. Ele também. Maravilhoso. Eu não vou dar Gnap não, porque eu... Não quero que o amigo recue. Por que que ele... Não fez a minha Kitty Pride ficar custando zero, hein? Tá bom. Tá bom. Lizard. Cara, eu acho que pra Kitty Pride funcionar bem... É... Bast. Você tem que ter Bast, mano. E eu não tenho Bast. É, ele amou a nossa Kitty Pride, viu? Mandou uma estrelinha. Beleza. Jogou a Picada da Viva na esquerda. Jogou a Jogarnaut na direita. Vamos puxar de volta. Vamos jogar... Iceman, Falcon, Kitty Pride. Olha aí, a Kitty Pride já tá grande, hein? É, agora a gente não tem muita escolha, né, cara? Olha... Olha essa inteligência artificial jogando, cara. Olha o que que ela fez com o meu campo, cara. Sério. Deleta essa localização do jogo, gente. Por favor. Isso aqui não existe, mano. E outra, ela jogou o meu Mistério... Correto na esquerda. Então, o nosso Mistério tá com dois de poder. E o cara jogou o Shang-Chi, cara. Mano. Meu veredito sobre a Kitty Pride... É o seguinte. Talvez a gente não tenha escolhido o melhor deck possível pra ela. Temos a Bast. E com ela, provavelmente, vai funcionar bem melhor. É um deck bastante difícil de você jogar com ele. Não é muito fácil. Você tem que ter muita coisa em mente. É muita informação. É o gerenciamento muito difícil da sua mana, principalmente. Porque todo turno você tem que ter um de mana reservado pra puxar ela de volta e colocar ela no campo de volta. Me parece ter potencial, certo? Com a Angela, principalmente. Com o Bishop. Essas três cards, eu acho que vão estar juntas sempre. Kitty Pride, Angela, Bishop. Colecionador, talvez. E aí, dentro disso, você pode criar outras estratégias. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês com a Kitty Pride. Vou tentar melhorar com ela. Eu espero que quando eu faça mais vídeos, essa localização não esteja mais em destaque. Porque ela atrapalhou muita gente. Nessa partida, por exemplo, a gente poderia ter ganhado se não fosse Cracô. Mas os primeiros dias, assim, a minha primeira impressão é que é uma carta muito divertida. E é o que eu mais prezo no Marvel Snap. É cartas divertidas, decks divertidos. Não necessariamente super fortes. Não recomendo que ninguém compre. Principalmente agora que ela tá custando 6 mil tokens, tá? Não compra ela na sua loja. Se você não for rico e tiver dinheiro sobrando, não gasta tudo isso com ela. E do mais por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tipo de vídeo um pouco diferente. Porque a gente tá experimentando coisas. A gente foi mudando o deck conforme o tempo foi passando no vídeo. E tentando experimentar novas coisas. E conhecendo juntos uma nova carta. Então, digam o que vocês acharam. Talvez eu traga mais. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, por favor. Porque vocês vão me ajudar muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.